No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia, é um prazer novamente estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes da rede de satélites da EBC e tenho muita novidade para falar para vocês. É isso aí, na pauta do programa de hoje, as ações de combate à violência contra as mulheres que ganham espaço na Copa do Mundo, a campanha do Ligue 180 que chega à cidade sede do Mundial. A ministra Eleonora Menicucci já está aqui pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha, ministra, é o Marcelo José, ele é da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, lá do Rio. Olá, Marcelo, bom dia para você. Muito bom dia, Kátia Sartori, bom dia, ministra, Eleonora Menicucci. A gente sabe, ministra, sobre a gravidade de qualquer tipo de violência, seja ela parcional ou não, né? Agora, a campanha de violência contra as mulheres, eu ligo, vai estimular as pessoas, em geral, a não tolerar essa violência. A senhora, ministra, considera que uma punição ou mesmo uma denúncia pode unir esse tipo de atitude, então, isso aí passa por uma questão maior de educação de cada um. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer falar com vocês e, sobretudo, com as mulheres do Rio de Janeiro que nos ouvem nesse momento. A violência contra a mulher é uma chaga que nós estamos combatendo cotidianamente. E eu tenho convicção que é possível combatê-la, a começar pelas políticas públicas de prevenção, proteção e punição aos agressores e também com campanhas que mudam e, sem dúvida nenhuma, a cultura da violência no nosso país. E a campanha Eu Ligo 180 é uma campanha que diz que eu ligo, eu ligo, me incomoda, me machuca e eu não aceito. Então, qual atitude que eu vou tomar? Vou ligar para o 180. Nós tivemos as atrizes Luana Piovani e a Cheryl Menezes participando ativamente, uma campanha que está no ar desde o dia 25 de junho e pretendemos, até o final da Copa, ela está na mídia, na televisão, nos jornais, nos pontos de ônibus, nos metrôs, nos telefones públicos, nos elevadores, enfim. E ela não só contribui para quebrar um pouco esse valor cultural que briga de marido, mulher, não se mete a colher de pau, para mostrar que se mete sim, mas ela tem aumentado muito o número de ligações para o 180, né? Então, houve um aumento de 60% nas ligações para o 180. Então, eu acredito que foi uma campanha, já é uma campanha vitoriosa, Marcelo. Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, você tem outra pergunta? Sim, sim, Cátia. Ministra, a Secretaria de Proteção à Mulher, ela integrou oito oficinas com parteiros na cidade-sede da Copa do Mundo para discutir a igualdade entre homens e mulheres. Ministro, existe a intenção de repetir ou até mesmo aprimorar esse trabalho para a Unipíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro? E, Marcelo, essa campanha e essa política nacional do trabalho decente que a presidenta lançou há uns 20 dias atrás no Palácio do Planalto, não é só para a Copa, veja bem, ela é uma política de Estado. Então, nós temos certeza que para as Olimpíadas de 2016 elas já estarão em pleno vapor, porque é o trabalho decente, é o trabalho sem preconceito, sem discriminação de raça, de sexo, de cor e sem discriminação com a deficiência, mas é também trabalho igual, salário igual, é também trabalho assinado, acabar com o trabalho informal, é acabar com o trabalho escravo, que foi aprovado a lei recentemente, é permitir a igualdade de salário entre homens e mulheres e é permitir, é possibilitar acesso de todas as minorias aos diferentes mundos do trabalho. E esse compromisso foi assinado pelo governo brasileiro, com a OIT, e não a Organização Internacional do Trabalho, e eu quero dizer para você que não há volta nessa questão. Nós não aceitamos o trabalho que não seja, a relação de trabalho que não seja decente. Obrigada, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a São Paulo, falar com a Rádio Capital AM de São Paulo, onde está Basílio Magno. Olá, Basílio, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministra Eleonora Menicucci. Ministra, a Lei Maria da Penha, que vai completar oito anos agora em agosto, criou mais coragem as vítimas da violência doméstica, ou muitas mulheres ainda temem denunciar o agressor? Olha, Basílio, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, é um prazer falar com todas e todos os ouvintes da Rádio Capital, da cidade que eu escolhi para morar, que é São Paulo, é capital. E a Lei Maria da Penha é uma das leis que ficou, que deu certo, que ficou, que pegou. É uma das leis que veio por meio do movimento social, do movimento de mulheres, ela foi construída nessa perspectiva, dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e aqui eu quero fazer uma defesa enfática da política nacional de participação popular do governo federal, e da existência desses conselhos para tornar mais representativa a nossa participação política. A Lei Maria da Penha, portanto, ela não só protege as mulheres, como ela garante os direitos das mulheres e, sobretudo, ela garante que a mulher não vai morrer. E, para isso, foi preciso uma campanha enorme de chamada compromisso e atitude, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com toda a segurança pública do país, para sensibilizar os operadores de direito, sobretudo os juízes, para que eles expedissem e espeçam as medidas protetivas que salvam as mulheres da morte, num prazo de 72 horas. E isso nós estamos conseguindo. Basílio Magno, da Rádio Capital AM, de São Paulo, você tem outra pergunta? Eu tenho sim, Cátia. Mais uma pergunta para a ministra. Ministra Eleonora, de que forma o programa Mulher Viver Sem Violência vai beneficiar São Paulo? E por que, ministra, não foi criado aqui em São Paulo ainda o equipamento que vai atender essas mulheres? A previsão de inauguração era 8 de março de 2014, parece que ainda não foi inaugurado. Por que, ministra? Olha, eu tenho respostas bem objetivas. Veja, construir uma casa depende de encontrar o terreno, depende de adequar o projeto executivo da casa ao terreno, que já fizemos isso, já encontramos, é ali na Baixada do Glicério, bem no ângulo do Ipiranga e com a Baixada do Glicério. Um lugar excelente. O projeto executivo ficou pronto hoje. Hoje, até dia 20, nós lançaremos o edital para a contratação da empresa que fará a obra em 120 dias. Eu gostaria muito de ter inaugurado as casas prometidas, mas evidentemente que é um processo demorado, é um processo burocrático, é um processo legal que o TCU exige, que nós somos absolutamente coerentes com isso e contratamos o Banco do Brasil para que ele executasse esse projeto, o projeto de todas as 26 casas. Então, eu tenho o orgulho de anunciar para São Paulo que o edital das obras de São Paulo será lançado a partir do dia 20, mas como é feriado amanhã e dia 20 é sexta-feira e 23 é jogo do Brasil, então eu tenho aqui comigo que esse edital vai sair terça-feira, dia 24, e a casa, num prazo máximo de 120 dias, ela estará pronta. Eu terei a honra, junto com a presidenta, de entregar essa casa para as mulheres de São Paulo. A casa, terminando, ela agregará todos os serviços do sistema judiciário, do sistema de segurança pública, que são as delegacias, os ministérios públicos, uma brinquedoteca, um atendimento psicossocial e um atendimento multiprofissional para capacitação e ressocialização das mulheres para que elas possam sair do ciclo da violência. E também uma central de transportes que vá articular com os serviços de saúde especializados. Agradecemos a Basílio Magno, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Ministra, vamos agora falar com a rádio Amazonas FM, lá em Manaus. Patrick Mota, bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes e bom dia, Ministra Eleonora. Bom dia, bom dia, Patrick Mota. Ministra, no Brasil, apesar de tantas leis existirem, a maioria dos homens respeita apenas a lei da pensão alimentícia. E aquele que ainda assim a enfrenta vai para a cadeia, de jogador de futebol famoso a político e empresário. Eu pergunto, o que falta para os homens respeitarem a lei Maria da Penha e, consequentemente, as mulheres, com o mesmo temor que os homens têm da lei da pensão alimentícia, ministra? Olha, eu não entendi muito o início da sua pergunta. Você podia repetir para mim? O início, senhor. Posso repetir sim, eu estou dizendo o seguinte, que no Brasil tem muitas leis importantes e que os homens respeitam a lei da pensão alimentícia. Quem, quem? A palavra que ele sabe que o trabalho vai para a cadeia. Eu tanto... Bom dia a todos os ouvintes e a todas. Ele tem da lei da pensão alimentícia. Tá. Muito obrigada. Bom dia, Patrick Moda. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Amazonas FM. Eu quero dizer para vocês que tanto a lei da pensão alimentícia como a lei Maria da Penha são leis fortes. Leis que são cumpridas. E a lei Maria da Penha, ela manda para a cadeia sim. A pena mínima é três, são três anos. E além de mandar para a cadeia, tem uma portaria do Ministério da Previdência Social que faz com que o agressor que deixa a mulher sequelada ou a mata, ele tem que ressarcir ao INSS a União, todo o gasto que a União teve com essas pensões e essas indenizações. Então, a lei Maria da Penha é uma lei que realmente coloca na cadeia e realmente tem assustado, sim, o jogador... Não só o jogador de futebol, porque você falou nele. Veja o caso do goleiro Bruno, condenação exemplar, né? E como ela tem funcionado ao longo do Brasil. Agora, o que nós precisamos para que ela seja realmente implementada em todos os rincões do nosso Brasil profundo é uma parceria com os municípios, com as delegacias, com os juízes das comarcas dos pequenos municípios, porque é necessário que lá, naquele município, até 50 mil habitantes, 5 mil, 10 mil, que, aliás, foram os municípios que mais aumentaram as ligações de denúncias no número 180. Quer dizer que lá também a lei já chegou lá. Patrick Moata, da Rádio Amazonas FM, você ainda tem outra pergunta? Sim, Cátia Sartori. Na realidade, é algo que a gente observa muito também. Por exemplo, ministra, a senhora acha, a senhora acredita, que existem mulheres que colaboram para a violência dos homens quando ficam enchendo a paciência de maridos, companheiros ou namorados, e estes, até por sua vez, acabam perdendo o controle e agredindo essas mulheres? A senhora acha que não? Existe uma fórmula mágica para que certos homens jamais agridam certas mulheres que parecem até gostar de apanhar, ministra, como diz o dito popular? Olha, eu discordo radicalmente de você, não existe essa teoria, não existe essa prática e não existe essa atitude das mulheres, porque as mulheres são 51% da população e mãe da outra metade. Portanto, elas têm que ter, nós temos que ter o direito de ir e vir com liberdade em todas as ruas e queremos ruas iluminadas, transportes bons, que nos dêem segurança, que nos garantam os nossos direitos e da maneira que nós quisermos sair. Nenhuma mulher é culpada por ser agredida. E o discurso masculino e patriarcal, que as mulheres procuram a agressão, é um discurso cultural que nós estamos buscando com nossas políticas e nossas campanhas desmontado. Então, isso realmente não existe. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação no programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a MBC Serviços. Ministra Eleonora Minicucci, vamos conversar agora com Leonor Moraes, da Rádio Globo, aqui de Brasília. Olá, Leonor, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministra Eleonora. A gente, aqui em Brasília, gostaria de saber sobre um dos grandes problemas, Ministra, que a mulher enfrenta. A mulher vítima de violência doméstica sofre muito com a falta da autonomia financeira, que ainda apreende, em muitos casos, ao agressor, apesar da eficácia da Lei Maria da Penha. A gente gostaria de saber sobre a geração de emprego e renda para essas mulheres, se existe essa preocupação, se está sendo levado em conta isso dentro dos programas da Secretaria. Bom dia, bom dia, Leonor, bom dia a todas as mulheres e a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Globo. Eu primeiro quero dar uma notícia muito boa. A primeira casa das 26 será inaugurada aqui. A obra já começou com a empresa JW, Construções e Empreendimentos Limitadas. Ela é ali, em frente ao Serpro. E a obra já está de venta em polpa. E é um termo usado, está andando rapidamente. Vocês podem ir lá. E por que eu iniciei com essa novidade? Porque nessa casa terá uma equipe multidisciplinar que irá, junto com todo o Sistema S, orientar a capacitação e a ressocialização das mulheres para a autonomia econômica, para que elas já saiam de lá, rompendo o ciclo da violência, empregadas ou com uma linha de crédito para construir o seu próprio negócio. Essa é uma das grandes políticas nossas de autonomia econômica. Temos também reforçado os fóruns de mulheres pequenas e médias empresárias, o Urbano, liderado pela Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Rural, liderado por vários grupos de mulheres que participam ativamente, são diferenciados do grupo urbano. Recentemente, eu até entreguei um prêmio para a Sônia, da Duda Lina, como empresa exportadora com boas práticas de gênero. E temos parceria com o SESI, o SENAT, o SEBRAE, para toda essa capacitação. E, acima de tudo, eu quero dizer que o Bolsa Família tem uma porta de acesso para as mulheres em situação de violência, que nós fizemos a parceria com a ministra Tereza Campelo, para que essas mulheres em situação de violência possam entrar direto no Bolsa Família. Então, nós temos políticas muito consistentes de autonomia econômica, temos um programa forte, que é o Pro Equidade de Gênero e Raça, que busca incentivar nas empresas, e a EBC aderiu ao nosso programa, incentivar as boas práticas de gênero no âmbito da organização de trabalho interno da empresa. Então, Brasília tem uma parceria muito grande conosco, o DF, na pessoa da secretária das mulheres, a Valesca, e os programas do governo federal de autonomia econômica, eles têm sido bastante exitosos, eu tenho a lhe dizer isso. Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, você tem outra pergunta para a ministra? Tenho, Kátia. Eu gostaria de saber, da ministra, como que está sendo feito o trabalho agora, nesse período mundial aqui no Brasil, em relação à prostituição infantil. São muitas as meninas que são aí exploradas, sobretudo nas proximidades de locais turísticos, pontos turísticos, Nordeste, enfim. O que tem sido feito para se combater isso com menores? Olha, Kátia, Leonor, você tocou num ponto extremamente importante. A exploração do trabalho infantil, tanto do ponto de vista para fins sexuais, ou de exploração sexual, que é o rufianismo, para vender as meninas, ou fazê-las terem relações sexuais obrigadas, ou para o trabalho escravo, é uma permanente batalha que nós temos travado no governo federal, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. No momento, a tua pergunta se dirige à Copa. Nós temos o Disque 100 para fazer denúncia, ele pode ser feito anonimamente, que é atendido, é 24 horas por dia, é utilidade pública, e nós temos acolhimento, nós temos abrigos, nós temos forma de retirar essas meninas do ciclo desta violência. e temos para, não só nos grandes eventos e na Copa, a parceria com os órgãos da ONU, do Sistema ONU, mas, sobretudo, nós temos a oferta de vagas em escolas, em creches, em escolas de primeiro grau, de segundo grau, para essas meninas, para que elas não fiquem julgadas na rua, porque nós acreditamos que o futuro está nessas crianças, e que a exploração infantil é um crime inafiançável. Agradecemos a Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia. Patrick Vaz, bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Ministra, o governo federal vai tomar alguma medida mais severa contra os estupradores, cenas maiores, sem flexibilidade, para que a gente tente minimizar essas recorrências que são muito comuns em nosso país? Olha, bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes, homens e mulheres da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, meu estado natal, cumprimento com muito carinho. O governo federal está sim, e não está, tem feito, por meio da Lei Maria da Penha, um aperto no cumprimento da punição da legislação Maria da Penha. A menor pena para os agressores é três anos, são três anos, mas, dependendo do crime, ele pode pegar mais, ele não pode pegar menos, ele pega mais, mas, para que haja o crime, é necessário que haja a denúncia, é necessário que haja, que nós tenhamos as pistas para a comprovação. Então, é por isso que eu tenho convocado, se transformou num mantra para mim, denunciem, se você ouviu, soube, ouviu, que alguma mulher, sua vizinha, sua amiga, sua familiar, esteja em processo de violência, sofrendo violência, ligue para o 180, porque nós temos 24 horas de atendimento e atendemos também mulheres brasileiras que estão em Portugal, na Itália e na Espanha, em situação de violência e em situação de tráfico sexual. Então, eu flexibilizar as penas, jamais. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, você tem outra pergunta? Mais uma. Em relação ao projeto Casa da Mulher Brasileira, aqui para Belo Horizonte, já há uma estimativa de quando será realizada e as ações para que seja construída essa casa? O que tem já... Dependo... Há uma estimativa, sim, e era para ter saído o edital já, mas o terreno é ao lado da estação ferroviária, na Avenida do Contorno, e tem um estacionamento lá que o plano diretor e o conselho do plano diretor da prefeitura não autorizou que nós utilizássemos esse estacionamento. Portanto, estamos refazendo o projeto executivo com a empresa que ganhou aí e para adequar o projeto, porque, na nossa proposta, é necessário que tenha estacionamento. Então, o plano de... O conselho da prefeitura, o conselho municipal da prefeitura, eu tenho discutido muito com o prefeito Márcio Lacerda e mostrado para ele da importância dessa casa aí. O termo de adesão já está assinado e agora nós temos que agilizar junto à prefeitura para que o conselho diretor autorize que o estacionamento seja subterrâneo para que nós possamos fazer, abrir o edital para a obra. Obrigada, Patrick Vaz, da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Natal no Rio Grande do Norte falar com a Rádio Universitária FM onde está César Barros. Olá, César. Bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro Eleonor e também a todos que nos acompanham. Ministro, além do DIC 180 e também das Delegacias Dessocializadas de Atendimento à Mulher, os estados e municípios têm criado, exemplo do governo federal, secretarias específicas de políticas para as mulheres. Aqui em Natal foi criada uma dessas secretarias, mas recentemente a prefeitura da capital do nosso estado encaminhou ao poder legislativo um projeto para extinguir essa estrutura administrativa alegando apenas que havia manutenção de cargos públicos nessa estrutura. E aí a Câmara Municipal rejeitou e rechaçou essa proposta. Ministro, como é que o governo federal vê posturas desse tipo? Em geral, os governos têm dado mais atenção a esse tipo de política pública? De que forma o governo federal está auxiliando a manutenção dessas secretarias de políticas para as mulheres? Olha, bom dia, César Barros. É um prazer falar com a Rádio Universitária FM do Rio Grande do Norte, da UFRN. Bom dia, as mulheres e os homens. Eu sei que na tal do âmbito estadual não existe a secretaria, existe uma coordenadoria, evidentemente com pouca infraestrutura, com pouco recurso, mas com uma mulher à frente, muito batalhadora, à frente da coordenadoria. E na prefeitura também ainda não se concretizou a secretaria na sua integralidade. O governo federal repassa recursos, ele descentraliza recursos mediante projetos, convênios que nos chegam via um sistema que nós temos que chama-se Incove e, a partir daí, nós descentralizamos. esse recurso para a implementação da casa. Depende de se ela foi solicitada, se o recurso foi solicitado para capital ou para custeio, mas de Natal não tem nenhum recurso de prefeituras, da prefeitura ou de nenhum projeto aqui conosco tem para construir o pacto e a rede. eu acredito muito que Natal tem uma estrutura, tem uma necessidade de ter secretarias, tanto estadual como municipal. Portanto, eu tenho certeza que as mulheres de Natal não deixarão essa cidade ficar sem a secretaria, nem a federal, nem a estadual, desculpa, e nem tampouco a municipal. César Barros, da Rádio Universitária FM de Natal, no Rio Grande do Norte, você tem outra pergunta? Sim, saber também, Dominique, se essa casa da mulher brasileira, ela tem alguma visão de implantação aqui em Natal? Olha, eu estive aí com a prefeita, com o prefeito, com a governadora, entreguei dois ônibus para fazerem trabalho que estão desenvolvendo o trabalho de prevenção, proteção, divulgação do enfrentamento à violência contra as mulheres na área rural, criou-se o Fórum de Trabalhadoras do Campo e da Floresta, assinei o termo de adesão para casa, mas o governo federal não tem terreno aí e nós prometemos fazer uma permuta tanto com o Estado como com a Prefeitura, porque os terrenos da União que tem aí são do Exército e os terrenos disponíveis na metragem de 7 mil metros e 300. E até agora nem a Prefeitura nem o governo estadual disponibilizaram terreno ainda. Acredito que esteja em processo de busca desses terrenos. E a hora que esses terrenos chegarem até nós, evidentemente que o processo andará com a maior rapidez possível, porque é nosso interesse que esse processo caminhe rapidamente. Obrigada, César Barros, da Rádio Universitária FM de Natal pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministra Eleonora Menicucci de Natal vamos a Curitiba no Paraná conversar com Denise Mello da Rádio Banda B de Curitiba. Olá Denise, bom dia. Bom dia, bom dia ministra. O Paraná está entre os estados do sul com o maior número de casos de violência contra a mulher e já figurou entre os mais violentos do país. Conversando com a delegada da mulher aqui em Curitiba, ela disse que a percepção é que a maioria das mulheres que sofrem a violência com o parceiro, por exemplo, quando elas são questionadas elas não se consideram vítima. Porém, daí afirmam que já sofreram violência por deixar de cumprir tarefas como lavar louça, fazer o jantar. A maioria delas não classifica empurrões e socos como violência, o que gera a ideia que essa situação é algo ruim, mas é comum. Essa percepção dificulta, ministra, a procura por ajuda, dificulta toda a conscientização e esse trabalho contra a violência da mulher? Sim, sem dúvida. Bom dia, Denise. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Banda B de Curitiba. Sem dúvida nenhuma, você fez a pergunta e respondeu. Dificulta muito tudo isso que você nos disse. E agora, existem meios, existem estratégias para superar. São as campanhas, é a mudança de cultura, é a tomada de informação que a mulher precisa ter que ela não é responsável pela violência que ela sofre e que ela tem meios para sair desse ciclo da violência. Nós estamos abrindo o edital da Casa da Mulher de Curitiba a partir da semana que vem também. O projeto executivo já está pronto e a parceria com a Prefeitura foi maravilhosa, a parceria com a Coordenadoria da Mulher do Estado também foi muito boa, com a secretária Roseli do município e com as delegadas. Eu quero aqui cumprimentar todas as delegadas da mulher e todo o sistema judiciário de todas as capitais do Brasil e cumprimento em nome dos e das delegadas e dos juízes do Paraná pela parceria para a construção dessa casa e eu tenho certeza que com essa casa a situação da violência contra as mulheres, essa situação de uma certa um certo eu casei com ele então eu estou com ele então eu não tenho outra saída. As mulheres verão que tem outra saída. Denise Melo da Rádio Banda B de Curitiba, você tem outra pergunta? Só para complementar que a Prefeitura de Curitiba acaba de lançar aqui uma campanha de conscientização sobre o respeito às mulheres e com o mote não quer dizer não em cinco idiomas não importa de onde você é respeite nossas mulheres isso em razão da Copa do Mundo principalmente. Qual que é a percepção do governo em relação à violência contra a mulher agora na Copa, ministra? Olha, Denise, a nossa percepção é a mesma dessa campanha. Nós fizemos a campanha eu ligo violência contra a mulher eu ligo 180 que está estampada em todas todas as cidades sedes da Copa distribuímos o panfleto nos aeroportos de todas as cidades sedes da Copa já fizemos uma intervenção muito positiva com dois só dois estupros aconteceram que chegaram a nós da central de controle da Copa em todas as doze cidades sedes foi absolutamente resolvido os nossos serviços funcionaram espetacularmente não tivemos mais nenhum problema e então eu acredito que toda a prevenção que nós fizemos antes e estamos fazendo agora ela deu resultado e foi exitoso Obrigada Denise Melo da Rádio Banda B de Curitiba pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicuti Ministro vamos agora a Recife em Pernambuco conversar com Jô Araújo da Rede Brasil Olá Jô bom dia Bom dia Ministra bom dia a todos dados da ONU indicam que mais de 70% das mulheres em todo o mundo sofrem algum tipo de violência durante inclusive a sua vida aqui no Brasil ministra é por regiões quais são as regiões que tem contribuído para que esse número da violência e sejam sendo diminuídos no Brasil eu não entendi muito sua pergunta não ouvi se você podia fazer gentileza de repeti-la aqui no Brasil quais são as regiões que tem contribuído para que o número de violência contra a mulher tenha diminuído já que dados da ONU indicam que mais de 70% das mulheres no mundo sofrem algum tipo de violência durante a sua vida ah tá bom muito obrigada pela pergunta bom dia Jô bom dia a todos e a todas ouvintes da Rede Brasil de Recife olha tem diminuído muito por exemplo Vitória que era a maior a primeira no ranking da violência contra as mulheres já está diminuindo eu não teria os números precisos agora mas sem dúvida nenhuma é no Recife também tem diminuído é no DF tem diminuído agora o que acontece na realidade Jô Jô Araújo é que as portas para a denúncia tem sido muito confiáveis então as denúncias tem aumentado muito então nós ficamos numa questão são as denúncias que aumentaram ou são as violências que aumentaram eu acredito que foi a consciência das mulheres e dos homens que aumentou em relação à violência contra as mulheres portanto estão denunciando mais e confiando mais nas políticas públicas do governo brasileiro e aí eu digo que as nossas políticas tem ido num caminho não só da punição mas da prevenção também a começar pela construção dessas casas da mulher brasileira que infelizmente em Recife não será construído porque não houve adesão por diferentes motivos mas eu tenho certeza que as políticas a rede de atendimento aí no Recife tem dado resultado porque tem uma parceria muito grande com o governo federal Obrigada João Araújo da Rede Brasil de Recife pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro e de Recife vamos a Porto Alegre no Rio Grande do Sul conversar com a rádio Gaúcha M a pergunta é de Jax Machado Olá Jax bom dia pra você Olá bom dia ministra bom dia a todos dentro desse assunto também das casas de mulheres a gente queria saber aqui pro Rio Grande do Sul como é que está essa questão a questão também sobre as unidades móveis de atendimento que foram prometidas aí pra fazer esse atendimento às mulheres e também perguntar sobre essa questão das vaias que a presidente Dilma sofreu na questão nos jogos agora na Copa do Mundo a senhora considera como uma forma de preconceito contra a mulher Olha bom dia Jax Machado bom dia a todos os ouvintes da rádio Gaúcha homens e mulheres eu vou começar pelas unidades móveis as unidades móveis estão funcionando aí no Rio Grande do Sul tem excelentes resultados áreas rurais que não ligavam pro 180 tem ligado a Patrulha Maria da Penha do Estado tem dado um excelente resultado a casa o edital da construção da Casa da Mulher de Porto Alegre já saiu e estamos em processo de contratação das obras pra Porto Alegre nessa próxima semana e em relação ao xingamento não foi vaia ao xingamento que a presidenta da República Dilma Rousseff sofreu no Itaquerão na Arena do Corinthians foi lamentável foi execrável porque ela acima de qualquer coisa é uma mulher presidenta da República eleita com mais de 56 milhões de votos e não é necessário que se concorde com ela nós somos republicana mas é necessário sim que respeite no peito dela a faixa do Brasil a faixa do brasão do Brasil e além de tudo eu conheço a presidenta Dilma e sou testemunha da dignidade da ética da retidão e da da conduta exemplar que essa mulher tem desde jovem desde adolescência e que ela tem levado o governo até hoje então as mulheres brasileiras se sentiram sim agredidas e humilhadas e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher soltou ontem uma nota lamentando e repudiando que já está no nosso site está no site está no nosso site está nas redes sociais nos faces e foi para a mídia em geral eu não sei se pela Copa do Mundo teremos espaço para divulgá-la mas eu acho lamentável sobretudo porque no estádio da Arena do Corinthians estavam estava toda a elite brasileira então isso é lamentável agora nós saberemos nós já superamos já superou por quê? porque a sociedade brasileira toda a imprensa escrita falada televisionada e até os adversários reconheceram no final do dia e a imprensa desde o primeiro momento se manifestou contrária aquela forma de xingar a autoridade máxima do Brasil que é uma mulher e é tem preconceito nisso sim também Jaques Machado da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre você tem outra pergunta? apenas isso obrigado nós agradecemos então a participação da Rádio Gaúcha AM no programa Bom Dia Ministro eu queria aproveitar a ministra conversar com a senhora um pouquinho sobre as casas que estão sendo construídas nas capitais e as mulheres que vivem no interior e que sofrem violência como elas podem ser atendidas? Olha Catia as mulheres que vivem no interior eu até já disse aqui numa das vezes que eu vim aqui que aliás eu adoro esse programa nós temos o pacto de enfrentamento à violência com os municípios esse pacto foi desde 2005 para construir a rede de atendimento a rede de atendimento são as delegacias promotorias e juízes especializados juizado especializado e a saúde o que nós faremos? nós começaremos construindo as casas nas capitais e depois nos municípios polos então essas mulheres não estão desamparadas e a casa servirá sem dúvida nenhuma de um um acolhimento é um lugar para onde as mulheres serão encaminhadas do interior ou da capital não é só para as mulheres da capital as casas e ministra rapidamente a campanha do Ligue 180 que está sendo veiculada na mídia qualquer instituição pode participar dessa campanha o que essas instituições devem fazer para participar? olha qualquer instituição pode participar pode baixar do nosso site a campanha inteira ela foi em parceria com o Ministério das Cidades a quem eu quero agradecer a parceria pode baixar do site e é pública é de domínio público e nós já tivemos um aumento de 60% nas ligações para o Ligue 180 com uma média diária que subiu de 12 mil para 20 mil ligações e estamos absolutamente capacitadas para atender esse aumento de ligações isso é extraordinário e excelente ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Eleonora Menicucci mais uma vez nós agradecemos a sua participação no nosso programa eu que agradeço e para finalizar eu quero dizer que além da casa da construção da casa no Distrito Federal nós iniciamos a obra em Campo Grande com a empresa que foi vencedora foi a Gomes e Azevedo e São Luís foi a GM Engenharia Constituição e Comércio então nós temos três obras que a partir desta semana e da outra estarão em andamento e a de Vitória que precisou de fazer um novo edital é uma reforma e ainda em processo de contratação das obras Fortaleza Porto Alegre Teresina e novos editais que saem a semana que vem São Paulo e Curitiba então eu tenho muita alegria de fazer essa comunicação de como essa prestação de contas do que em que momento estão as construções das nossas casas muito obrigada e um bom fim de semana para todas e para você em especial Obrigada ministra pela participação e a todos que estiveram conosco no programa meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima